Oi, eu sou a Dakota. Não é difícil adivinhar que nunca fui o tipo de garota que sonhava em ser princesa quando criança, né? Mas agora, quero contar a vocês como minha vida se transformou em um conto de fadas por engano. Tive muita sorte com meus pais. Eles estavam sempre na mesma página que eu e me deixavam fazer tudo o que eu queria. Tipo me tatuar ou tocar guitarra. E quando meus amigos e eu formamos uma banda de rock, meu pai até equipou nossa garagem para os ensaios. Mandem ver, pessoal! Nós somos seus maiores fãs! Para encortar a história, minha família era diferente e mais legal, né? Mas estudar na faculdade de música não era tão legal assim. Eu mal conseguia ficar acordada durante as aulas. Por que estrelas de rock precisariam de todos aqueles livros estúpidos? Isso era coisa para nerds, como a violoncelista Lisa. Ela era a minha pior rival e a queridinha dos professores. Um dia, o diretor da faculdade anunciou que participaríamos de um programa de intercâmbio para alunos musicalmente talentosos. Para isso, teríamos que passarem alguns testes antes. No início, meus amigos e eu apenas rimos. Quem gostaria de trabalhar duro só para participar de algum programa de intercâmbio idiota? Mas um segundo depois, eu mudei de ideia. O vencedor terá a oportunidade de aprender com o grande maestro, Sr. Holiday. Eu pulei e gritei de alegria. Holiday da banda maestro? Ele era meu ídolo! Meu quarto era coberto por pôsteres da banda. Yes, baby! Partiu! O problema é que a Lisa estava sempre um passo à frente de mim em seus estudos. Eu decidi que era hora de tomar medidas desesperadas. Então, entrei furtivamente no vestiário e destruí o violoncelo da Lisa antes do show que deveria decidir nosso destino. Eu não me orgulho disso, mas eu faria de tudo para encontrar meu ídolo. Assim, fui escolhida para representar nossa faculdade no intercâmbio e descobri que o Sr. Holiday morava em um pequeno condado do qual eu nunca tinha ouvido falar. Não parecia o lugar certo para um músico famoso, mas ainda assim, eu fiz as malas e preparei minha guitarra com entusiasmo. No caminho para o aeroporto, meus pais e eu estávamos cantando alegremente as músicas do rádio, como de costume. Eu estava indo bem. Quando encontramos o intercambista que iria morar em nossa casa enquanto estivesse fora, meus pais e eu trocamos olhares e tentamos conter o riso. O cara era muito estranho. A julgar pelas roupas, parecia que ele ainda estava preso no século passado. E quando ele beijou a mão da mamãe e tirou o chapéu para o papai, eu quase chorei de tanto rir. Eu o deixei para meus pais, o rei do Karen, e entrei no avião. No aeroporto do condado, foi recebida por um motorista particular em uma limusine. Eu me senti uma verdadeira estrela do rock. Ah, se eu soubesse para onde estavam me levando. Em vez de uma linda mansão, o motorista me deixou nos portões altos de uma propriedade que lembrava um castelo antigo. Foi recebida por pessoas vestidas de um jeito estranho. Um velho com uma jaqueta engraçada, um cara que parecia um príncipe da Disney. E uma empregada que parecia ter acabado de sair de um romance histórico. Que tipo de gente eles eram? A boa notícia era que, a julgar pela expressão deles, minha aparência também os deixou chocados. Ah... Quem é você, afinal? Eu deveria morar com o músico, o Sr. Holiday. O motorista deve ter cometido um erro. Não houve nenhum erro, mocinha. Eu sou o Maestro Holiday. Serei seu professor. Imagine minha decepção ao descobrir que esse tempo todo eles não estavam falando sobre o músico da banda Maestro, mas sobre seu homônimo. Um velho decrépito que era considerado um pianista famoso. Um cara chamado Peter, cujo irmão havia se mudado para minha casa como parte do programa de intercâmbio, me levou para meu novo quarto. Quase desmaiei quando vi as paredes rosas e a cama com docel. Enquanto isso, Peter galantemente fez algum tipo de discurso de boas-vindas e babou na minha mão. Eca! Então, a empregada entrou em meu quarto com um vestido ridículo e disse que eu teria que usá-lo a partir de então. Você terá que cumprir uma série de regras nesta casa. Em primeiro lugar, todas as mulheres usam vestidos. Em segundo lugar, esqueça todos os dispositivos modernos. Aqui vivemos a moda antiga. E o mais importante, não toque no velho piano do Sr. Holiday. Ele o protege assidualmente. Eu serrei meus dentes. Afinal, em vez de conhecer meu ídolo, eu ficaria presa em um castelo de contos de fadas maluco por um mês inteiro. Mas eles também não sabiam com quem estavam se metendo. Nenhum maestro famoso poderia fazer da Cota Smith usar vestidos. Abri a janela e joguei o vestido mais longe que pude. Ele caiu em um lago decorativo e afundou. E eu fui jantar. Exceto que o velho malvado franziu a testa e disse severamente que eu não tinha permissão para sentar à mesa com aquela aparência. Mostre respeito pelas regras desta casa. Voltei para o meu quarto zangada. Prefiro dormir com fome do que usar vestidos. E então, ouviu uma batida tímida na porta. Era o Peter. Ele baixou os olhos misteriosamente e sussurrou para que eu não saísse do quarto à noite. Para que nada de ruim acontecesse. Eu ri. Outra regra estranha? Não me diga que também há fantasmas em seu antigo castelo. Peter saiu sem me dar uma resposta. Ao cair da noite, meu estômago vazio começou a roncar tão alto que decidi entrar furtivamente na cozinha e encontrar algo para comer. Nenhum fantasma inventado poderia me assustar. No corredor, minha atenção foi atraída para um enorme retrato de dois homens sentados ao piano. Eu reconheci um deles como o Sr. Holiday em sua juventude. E o outro deve ter sido seu irmão. Ambos tinham broches de pedras preciosas com o brasão da família. Peguei uma abraçada de doces da cozinha e estava voltando para o meu quarto. Quando vi uma sombra rastejando pela escada, eu pulei de medo. Será que haviam fantasmas assombrando a casa? Na manhã seguinte, contei ao Peter e a empregada o que tinha visto. Mas eles apenas deram os ombros com indiferença. Foi por isso que eu te avisei, Dakota. O fantasma vem causando estragos no castelo há um tempo. Ele vagueia pelos corredores à noite. Quebra coisas e faz uma bagunça. Como se estivesse procurando algo. Não tenha medo. Apenas não saia do quarto e você ficará bem. Eu não pude resistir a girar meu dedo na minha têmpora. Eles definitivamente eram loucos. Ir para lá tinha sido um erro. Então decidi simplesmente ir para casa. No entanto, quando estava prestes a empacotar minhas coisas, encontrei o dono do castelo no corredor. O Sr. Holiday se desculpou por me deixar sem jantar e me lembrou que eu estava lá por causa do meu amor pela música. Você foi escolhida entre umas centenas de jovens talentos. Então vamos esquecer nossas diferenças e continuar com as aulas. O sonho de me apresentar em um grande palco era realmente muito importante para mim. E o Sr. Holiday era, afinal, um músico famoso. Então decidi não perder a oportunidade. E fui para a aula com minha guitarra. Imagina minha surpresa quando vi apenas cadernos e livros em seu escritório. Achei que íamos estudar música, mas você não me deixa chegar perto do piano. Poder extrair sons de um instrumento não é tudo. Primeiro, você precisa aprender a história da música e a notação musical. Foi quando eu perdi minha paciência. Eu já tinha aulas chatas o suficiente na faculdade. Você não entende nada. A música deve vir do coração, não dos livros. Eu bati a porta e me tranquei no meu quarto. Eu senti que iria enlouquecer se não falasse com alguém que me entendesse. Liguei meu celular, que eu não deveria usar, e tentei ligar para meus pais. Estranhamente, nenhum deles atendeu. Por isso, contatei meus amigos da banda e organizei um ensaio por vídeo. Eu esperava que meus riffs de guitarra sacudissem o castelo. Então, não fiquei surpresa quando Peter entrou em meu quarto atordoado. Eu pensei que ele iria começar a me dar um sermão com uma voz chata. Mas em vez disso, ele olhou para a tela do celular. Meus amigos da banda estavam acenando para ele. Então, eles estão vivos e podem nos ver em tempo real? Eu sabia que a tecnologia era incrível. Mas isso é realmente um milagre. Foi quando comecei a sentir pena do cara. Seu avô o criou como um aristocrata antiquado. E ele nunca tinha usado a internet antes. Senti que era meu maior dever mostrar ao Peter a vida fora do castelo. Passei muito tempo contando a ele sobre supermercados e sucessos de bilheteria. Mostrando a ele as redes sociais, todos os melhores sites e as possibilidades ilimitadas da internet. Eu só percebi o que tinha feito no dia seguinte, quando alguns convidados vieram à propriedade para um chá. O Sr. Holiday tirou uma chave do pescoço e abriu a fechadura do piano. Ele estava visivelmente nervoso, já que o Peter estava atrasado para tocar para os convidados. Eventualmente, ele apareceu. Mas eu fui provavelmente a única pessoa feliz em vê-lo. Não havia nenhum vestígio de sua aparência de príncipe da Disney. Peter estava vestindo roupas modernas, filmando tudo em seu celular e transmitindo ao vivo em seu novo blog. Peter aproximou-se do piano do avô e colocou uma caixa de som portátil nele. Baixos modernos ecoaram pelo salão. Relaxa, vovô! Eu ri, mas o Sr. Holiday ficou muito zangado e castigou o Peter. Eu não aguentei mais depois disso. Você é um tirano! Ele não fez nada de errado! Eu estava balançando tanto as mãos que o chá que eu segurava acabou derramando no precioso piano. Houve um silêncio mortal na sala porque todos sabiam o quão reverentemente o maestro protegia seu instrumento. Ele rapidamente percebeu que fui eu quem arrastou o Peter para o mundo moderno e tirou o meu celular de mim como punição também. Agora isso estava indo longe demais! O que eu era? Uma prisioneira? À noite, saí furtivamente do quarto para encontrar meu celular e pegá-lo de volta. Uma sombra misteriosa se esgueirou pelo corredor vazio. O fantasma rastejou até uma cômoda e começou a vasculhar rapidamente. Eu fiquei desconfiada. Em vez de fugir, acendi a luz e vi que não era um fantasma. Mas um homem estranha. Eu queria gritar que tinha um ladrão na casa, mas o homem me olhou suplicante e gerou que explicaria tudo se eu não o delatasse. Eu não sou um ladrão. Me desculpe por ter te assustado. Meu nome é Oliver. Sou irmão do maestro Holiday. Eu olhei para o retrato e percebi que eles eram mesmo muito parecidos. O homem estava dizendo a verdade. Ele disse que o Sr. Holiday sempre foi o filho favorito por causa de seu talento. Então, os pais deixaram toda a herança para ele. E Oliver foi expulso da casa e viveu na pobreza por muito tempo. Mas isso não foi o suficiente para o Sr. Holiday. Ele pegou a única coisa que seu irmão ainda tinha. Seu precioso broche com o brasão da família. Tudo que eu quero é recuperá-lo. Há meses que venho aqui à noite, mas ainda não descobri onde ele está escondido. Eu fiquei com tanta raiva. O Sr. Holiday não só era um tirano pomposo, como também ganancioso o suficiente para deixar seu irmão viver na pobreza. Eu queria ajudar o Oliver e eu já tinha uma ideia de onde poderia estar o broche. Devia haver um bom motivo para que o velho fosse tão obcecado por seu piano. Entrei furtivamente no quarto do Sr. Holiday e cuidadosamente tirei a chave de seu pescoço. A certa altura, pensei que ele estava prestes a acordar. Mas o velho roncou e se virou para o outro lado. Oliver e eu abrimos o piano e facilmente encontramos um pequeno pacote com o broche sob a tampa. Oliver avidamente arrebatou das minhas mãos e naquele exato momento ouviu uma respiração pesada atrás de mim. Oliver! Dakota! O que está acontecendo aqui? A justiça está sendo feita! O Sr. Holiday colocou a mão sobre o peito e disse que jamais pensaria em deixar seu irmão na pobreza. Seus pais haviam dividido a herança igualmente entre os irmãos. Acontece que Oliver escolheu ficar com o dinheiro e gastou rapidamente, enquanto o Sr. Holiday ficou com o castelo da família. E ele havia escondido o broche de seu irmão para preservar as memórias de sua infância. Afinal, o Oliver certamente teria vendido mais essa herança da família. Costumávamos ser pianistas em formação. Mas enquanto eu estudava muito e continuava melhorando, Oliver começou a ir a festas e só contava com seu talento. Como resultado, ele ficou sem nada e eu me tornei mundialmente famoso. Oliver zombou e disse que só tinha ido até lá para pegar o que lhe pertencia. E então saiu do castelo. O Sr. Holiday empalideceu. Seus olhos se reviraram e ele caiu no chão. Fiquei terrivelmente assustada e gritei pelo Peter. Colocamos o avô dele na cama e a empregada chamou um médico. Eu me senti culpada. Eu não sabia de todos os fatos e na pressa agi como uma idiota. Eu também tinha medo de um dia me tornar igual ao Oliver. Se eu continuasse contando apenas com o meu talento. No final, minhas habilidades parariam de melhorar. Definitivamente não haveria a mínima esperança de sucesso para mim. Peter e eu começamos a cuidar do Sr. Holiday. E assim que ele melhorou, pedi-lhe que me desse algumas aulas. E ele fez de bom grado. No chá de despedida, até tocamos juntos uma música clássica com arranjo contemporâneo. Antes de eu sair, o Sr. Holiday admitiu que minha visita também lhe ensinou algumas coisas. Algo novo não necessariamente significa algo ruim. Vou deixar meus netos escolherem o que eles querem ser. Eu gostei da minha pequena aventura, mas ainda sentia muita falta dos meus pais. No entanto, eles pareciam bastante diferentes quando vieram me buscar. Mocinha, você deve estar cansada da estrada. Posso lhe oferecer uma xícara de chá? O irmão do Peter fez uma reverência e entrou no táxi. E eu abracei meus pais e ri. Vocês tiveram um mês e tanto, não é? Só havia um problema agora. Lisa, sinto muito por destruir seu instrumento. Você sabe que é a melhor aluna da nossa turma. Estou até feliz que tudo acabou assim. Afinal, o intercambista se tornou um grande amigo meu. Se eu tivesse ido para o condado, não teríamos nos conhecido. Aquela viagem me ensinou muito e eu me apaixonei ainda mais pela música. Também decidi parar de julgar as pessoas com tanta severidade. Somos todos esquisitos da nossa maneira. Me conte nos comentários abaixo. Que pessoas estranhas ou diferentes você já conheceu? Entendi, claro,!". Música